É, agora o assunto é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. Em Minas Gerais, um servidor público federal tentou contratar um seguro de vida e teve o pedido negado, simplesmente por causa da deficiência física. Olha só! A CIDADE NO BRASILEIRA Ela foi criada para garantir direitos e evitar o preconceito e a discriminação, mas um caso chamou a atenção da rede de proteção à pessoa com deficiência, da qual fazem parte o MPF, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado e vários outros órgãos públicos. Um servidor público federal que preferiu não se identificar teve o pedido de seguro de vida negado por causa da deficiência física. Por isso, o MPF, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de Minas Gerais fizeram uma recomendação à FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar, do servidor público federal e a seguradora MagSeguros, para que não discriminem pessoa com deficiência na hora da contratação do seguro. E a FUNPRESP, para todas as pessoas, ela garante um seguro de vida. Ela contratou uma empresa seguradora e, a partir do momento que você entra na FUNPRESP, você tem um seguro de vida. Por quê? Porque uma das limitações da última reforma da Previdência foi uma dificultação da pensão por morte do servidor. Muitas vezes não recebe, em vários momentos tem uma porcentagem menor. Então, se garantiu dentro da FUNPRESP, por meio dessa seguradora, um seguro de vida e, quando houvesse a pensão por morte, faria às vezes, quando houvesse o evento morte, faria às vezes dar pensão por morte. Qual é a nossa surpresa em descobrir que essa seguradora, para pessoas com qualquer tipo de deficiência, meramente por serem pessoas com deficiência, se recusa a dar o seguro de vida? A rede de proteção pediu que sejam tomadas providências para garantir às pessoas com deficiência a contratação do seguro nas mesmas condições que os outros segurados. Nesse caso, por exemplo, específico, a pessoa tem uma deficiência física leve, ela amputou parte do calcanhar e que, com a utilização da prótese, não altera em nada, não tem risco nenhum de saúde, de invalidez. E aí negaram a cobertura para o seguro pessoal de invalidez, sob esse fundamento. Para as instituições, não se deve negar a contratação do seguro ao considerar a deficiência como condição de saúde capaz de agravar o risco. Evidentemente que pessoas com deficiência não têm maior probabilidade de morrer que outras pessoas. É um pensamento preconceituoso, é um pensamento raso. Eu tenho certeza que não há nenhum cálculo que disse isso. Foi um consenso simples de que, na verdade, o pano de fundo disso tudo é exatamente a confusão entre a pessoa com deficiência e doença e a ocorrência de discriminação em razão da pessoa ter uma deficiência, que é o que aconteceu. Então, na verdade, o fato da pessoa ter deficiência e não ter as mesmas oportunidades que os demais, isso é discriminação. Então, na verdade, o fato da pessoa ter deficiência e doença de discriminação em razão da pessoa ter uma deficiência e doença de discriminação em razão da pessoa ter uma deficiência.